Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui para mais uma corrida de Hot Wheels, olha só os carrinhos Elite aí São duas pistas que dois carrinhos vão correr e um será desclassificado, quem perder tá fora e quem ganhar tá dentro Dois loopings com peteleco, passou e vem nessa rampa aqui até chegar nesse troféu que eu ganhei quando eu corria de kart Olha só, primeiro lugar, troféu aqui, quem será que vai ser o grande campeão dessa corrida muito top Olha só, tem essa descida muito boa, é o lançador duplo aqui que vocês já conhecem eu acho Tirei ó, lembrando que eu tirei o Rottweiler, coloquei o Rottweiler na categoria água que vocês podem ver aí na última corrida E vamos colocar um carrinho novo aqui na categoria Elite, vamos ver se ele vai bem Olha só o Bonnie Shaker aqui ó, Bonnie Shaker só conferindo a corrida, ver se vai dar tudo certo Ficou muito top essa corrida eu achei, então clica em gostei, inscreva no canal, comente aí o que vocês acharam dela E dê sugestões também, olha só que bonita Bom, aqui tá o McLaren F1, McLaren F1 tá entrando no lugar do Rottweiler E eu achei esse carrinho muito, mas muito bonito, não tive como não colocar ele nessa corrida Elite hein Olha ele aí, peguei agora na mão aqui ó, McLaren número 1 Muito bonito com o aerofólio atrás Espero que vá bem porque o estilo desse carrinho é muito legal, muito legal mesmo Então vamos que vamos, quem será que vai levar essa competição que tem o troféu lá no fim da corrida Vamos de Ultron vs McLaren F1 Vamos lá aí Vamos, Lupin Ultron capotou, não acredito O McLaren F1 já ganha sua primeira corrida Boa McLaren Vamos de Superbat vs Pagani Huayra Se o Superbat perder essa, ele tá fora E tá fora até do campeonato Vou tirar o Superbat que ele tá perdendo faz muito, muito tempo E o Pagani Huayra passa pra próxima fase Vamos de Mais Rápido do Mundo vs Capitão América Mais Rápido do Mundo É muito clássico aqui no canal Vamos ver Capitão América atira o mais rápido do mundo Capitão América às vezes vai bem, mas às vezes vai muito mal também Beleza Vamos agora de Alta Voltagem vs Aston Martin Vamos lá Aston Martin, faz tempo que você não ganha nada hein Nossa, já Eu falei Ele já caiu bem antes ali Alta Voltagem classificada Vamos de F1 Racer vs Darth Vader Foi Ih, agora hein O que que aconteceu hein Não sei não, eu acho que empatou Vamos de novo aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora Darth Vader com certeza Passa pra próxima fase tirando o F1 Racer Os dois empataram Agora vamos de Dinossauro Amarelo vs Fórmula Street Ih Vamos, Fórmula Street parou Que que é isso Dinossauro Amarelo passa Esse aqui é um dos carrinhos mais antigos que a gente tem aqui no canal hein Buster Tank vs Capitã Phasma Bem devagarzinho E Capitã Phasma tira o Buster Tank Que são seis rodinhas naquele carrinho hein Vamos de The Flash vs Superman The Flash também tá indo muito mal Faz muito tempo hein Foi Ah, passou tudo de lá Oh, o The Flash caiu no looping Tá muito mal Paris Dakar vs Homem-Aranha Vamos que vamos Dois carros vermelhos e Ah, Paris Dakar ia ganhar Só que capotou Vamos ver no replay Homem-Aranha passa hein Paris Dakar bem na frente voou ali E depois capotou Oh, o Homem-Aranha quase atropelou ele Olha, por muito pouco o Homem-Aranha Não bate no Paris Dakar Vamos de Mulher Maravilha vs Homem de Aço Vamos que vamos Vamos lá Nossa, Homem de Aço capotou no looping Mulher Maravilha Até bateu aqui no troféu Passa Vamos do Expectite vs Stormtrooper Vamos lá Expectite é da hora hein E Não deu Stormtrooper Passa pra próxima fase Stormtrooper É um dos carrinhos mais velozes Que a gente tem Rip Rod vs Asfalto 55 Vamos lá Asfalto faz tempo que você não ganha nada também Rip Rod por muito pouco Passa Asfalto 55 Classificado Rip Rod Vamos comigo no replay Olha só Os dois passaram ali muito rápido Só que o Rip Rod levou Vamos Carro Rosa vs The Muscle Clássico total E The Muscle passa O Carro Rosa Carro Rosa é um dos maiores campeões do canal Ele ganhou já muito a competição Vamos do Country Club Muscle vs Raio Negro Foi E a Country Club Muscle tava na frente Só que acabou capotando Raio Negro Passa Mulher Gato vs Carro X 1, 2, 3 Foi Carro X saiu logo no começo Carro X ia muito bem no começo Do campeonato Agora tá indo muito mal E os classificados são esses Com o chapado 68 de chapéu Aqui ó Ele acabou não correndo Mas vamos correr com ele também Que ele sobrou Então se ele sobrou Ele já tá classificado pra próxima fase Vamos Dinossauro Amarelo vs Raio Negro Foi E nossa Raio Negro tava ganhando Dinossauro Amarelo Passa pra próxima fase Olha o Raio Negro ali Bateu a roda E ficou Dart Verder vs Chapado 68 Que ficou de chapéu E vamos lá Dart Verder tira o Chapado 68 Que muita gente gosta dele E eu também gosto Eu gosto dos dois na verdade né Alta Voltagem vs The Muscle E Capotado Do The Muscle Passa Alta Voltagem Mesmo capotado Ele ganhou essa corrida Vamos de Mulher Maravilha vs Mulher Gato Dois carros Representando o feminino aí Vamos time feminino aí Mulher Maravilha Passa Quase que eu falei Mulher Gato Vamos que vamos Homem Aranha vs Capitão Fasma Vamos lá Eu acho que vai dar Capitão Fasma aí Capitão Fasma Tira o Homem Aranha Que no início era muito rápido Agora não tá tão rápido assim Stormtrooper vs Superman Stormtrooper Favoritão aqui ó Passa Tirando o Superman Vamos de Capitão América vs Pagani Huayra Dois carros azuis aqui Vamos lá E Capitão América Tira Pagani Huayra Muito bom Capitão tá indo bem Muito bem Rip Rod vs McLaren F1 Carro novo Nossa O McLaren passa no fim Rip Rod capotou Olha só o capote do Rip Rod Não acredita Ele tava bem na frente Então os classificados são esses Vamos para a próxima fase Quem será o campeão dos campeões Vamos de Capitão América vs Capitão Fasma aí Esse eu acho que já sei Boa Achei que o Capitão fosse ganhar mesmo Capitão Fasma não tá indo tão bem nessa pista aqui Mulher Maravilha vs The Muscle Vamos Boa Mulher Maravilha Tira o favoritaço The Muscle Beleza Vamos de Dinossauro Amarelo vs McLaren F1 Vamos lá Nossa McLaren não largou bem Dinossauro Amarelo Passa para a próxima fase Stormtrooper vs Darth Vader Clássico Total E Stormtrooper Passa Não acredita Clássico total Darth Vader vs Stormtrooper E aqui Tá a semifinal Semifinal Vamos ver Estamos chegando perto do fim Da corrida Já clica no gostei E inscreva no canal Vamos que vamos Mulher Maravilha vs Capitão América Foi Capitão América Tira Mulher Maravilha Que tava indo muito bem nessa corrida Stormtrooper vs Dinossauro Amarelo Vamos lá Stormtrooper Acredito em você 1, 2, 3 Vamos lá aí Dinossauro Amarelo Tira Stormtrooper Não acredito Grande final Agora é a grande final Capitão América vs Dinossauro Amarelo Quem diria essa final Em 1, 2, 3 E gol E Capitão América Por muito, muito, muito pouco Passa E é o grande campeão No replay Por muito pouco Boa Capitão América Você é o grande campeão Dono desse grande troféu Galera Top demais essa corrida Espero que vocês tenham gostado Realmente Porque eu gostei demais Beleza? Comentem aí Dê sugestões Clique em gostei Se inscreva no canal E tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu